Live Mundial FM Boa tarde coração, excelente tarde para você que sintoniza os 95,7 em FM Espiritualidade, filosofia, orientação O tarô, os anjos te abençoando, os arcanos do tarô lhe fornecendo respostas Sou seu tarólogo e amigo de sempre Marcelo Schmidt É um grande prazer, um privilégio para mim estar com você, estar por aqui, Rádio Vibe Mundial Transmitindo este programa pelo Facebook da Rádio Vibe Mundial Daqui a pouco eu compartilho para a nossa página do Face, Anjos e Arcanos Curta, siga, faça parte, esteja orientada Participe das lives que eventualmente eu tenho feito Tanto no Facebook, tanto na minha conta do Instagram Facebook e Instagram, mesmo nome Anjos e Arcanos Que os anjos te abençoem, os arcanos te orientem Na mesa técnica e nos telefones, o 10 do Timaço Vibe Mundial, Jean Lourosso Assim lhes damos as boas-vindas a bordo do programa Anjos e Arcanos Para participar tem que ligar para cá Liga para cá, vem com a gente, vamos interagir, vamos conversar Quero te ouvir, quero jogar, abrir os arcanos do Tarot para você Revelar os segredos, orientá-la, orientá-lo E os telefones do ouvinte Vibe Mundial 3171022132624490 Faça parte da família Instagramiana As noites têm sido divertidas, eu tenho feito lives As noites pelo Instagram Live de Tarot, é Faça parte dessa família Anjos e Arcanos No Instagram Hoje à noite eu não vou fazer live, não vou ter tempo de fazer Tenho compromisso, mas envia sua solicitação de amizade Com certeza aí, amanhã à noite, provavelmente sim Teremos lives, quem sabe dupla Uma no Face, uma no Insta, que é para a turma não ficar chateada 4 e 4 aqui, Vibe Mundial Aqui, telefones do ouvinte Mais uma vez 3171022132624490 Vamos dar início aos trabalhos Desejo a todos boa tiragem de Tarot Que o Tarot Te inspire Os anjos Te protejam E os arcanos Te orientem agora Alô, boa tarde Alô, boa tarde Quem é? É o Alessandro Marcelo Um prazer mesmo falar com vocês pela Rádio Mundial Um prazer imenso Alessandro, querido, seja bem-vindo Esta alegria, esta emoção É uma honra receber o seu carinho A sua participação De onde você fala, Alessandro? Eu falo aqui do bairro do Mirim Aqui na Zona Norte Zona Norte Pergunta pro Tarot, Alessandro Marcelo, eu queria saber assim A respeito do meu bimestre Sobre o financeiro Finanças Previsões válidas e conselhos a serem seguidos Pelo mês de junho, julho e agosto Ok? Ok Meio direito à esquerda do leque de cartas Marcelo, eu vou no meio Meio do leque Alessandro do Mirim A parte espiritual para suas finanças Encontra-se em prosperidade O salmo de agradecimento de hoje pode ser o nove Faça o salmo nove Ofereça o salmo nove Em agradecimento a três Ciganos Oxaguiã E Ibeges Jesus Menino São Cosme e São Damião Idoum Linha cigana Salmo do dinheiro É o cinquenta e nove Para atrair dinheiro Pelos próprios esforços Alessandro, você entra num trimestre de fases, tá? Você terá fases de lucros Fases em que terá que se segurar E fases em que terá que orientar-se muito bem Com relação às suas finanças Então vem aí algumas obscuridades, sim Vem instabilidades, também Você sairá bem dessa? Sairá Mas é preciso agir com muita lucidez No que concerne a plano financeiro Então para o seu trimestre, Alessandro Através dos arcanos do tarô Eu lhe direciono para a seguinte situação Entrou dinheiro, irmão? Guarda Vai gastar dinheiro somente no básico, tá? Economiza ao máximo E guarde dinheiro para as despesas básicas Entendeu, Alê? Entendi Salmos Salmos nove e cinquenta e nove Com boa administração e lucidez Vejo você enfrentando a crise E se superando aí Aprendendo, né? Com a crise A valorizar o seu dinheiro Salmos nove e cinquenta e nove Alessandro espiritualmente para a parte financeira Os seus caminhos se encontram abertos Um grande abraço, tudo de bom O que isso quer dizer, né? Alessandro fica na escuta aí Ou assistindo a gente Estamos transmitindo o programa pelo Facebook da Rádio Vibe Mundial Eu estou também com o meu Instagram aberto Mas para o Instagram você tem que enviar a solicitação de amizade No intervalo aqui, talvez Talvez não Porque eu acho que eu vou deixar aberto direto No final do programa Eu aceito as solicitações de amizade Ok? Anjos e Arcanos no Facebook Anjos e Arcanos no Instagram Por que eu falei para ele Para o Alessandro de Mirim Que a parte espiritual financeira dele estava bem Porque existem magias, né? Isso muito a Ângela nos ensina Através da sua experiência Através da sua sabedoria Adquirida com a Umbanda Com a Angelologia Com a magia cigana E com as práticas ritualísticas Ela explica que existem sim trabalhos direcionados Então às vezes você é vítima de um trabalho completo E às vezes não Às vezes você é vítima somente na parte financeira Por exemplo Por exemplo Um inimigo Vai lá Pega algumas cédulas suas de dinheiro Pega um cheque seu Porque ali está seu nome Tem seus dados ali Pega uma folha de cheque sua Pega O seu nome completo A sua data de nascimento Pega moedinhas Às vezes pega ali umas moedinhas do seu carro Ou da sua casa E vai trabalhar isso Em campo santo Em cemitério Enterra As suas moedas Ou seu dinheirinho Não precisa ser muito não Pega pouquinho E enterra em cemitério Aquilo traz dificuldades Na prosperidade Aí a pessoa começa a ter problemas De entrar dinheiro O dinheiro queima Queima na mão Quando chega no bolso Queima também Mas é difícil chegar no bolso Ele entra por uma mão E sai pela outra Isso pode ser um indicativo Que sim Você está sendo vítima De uma magia negra Direcionada Para a sua parte financeira Então Tem trabalho que é feito Só para o amor Tem trabalho que é feito Só para as finanças Tem trabalho que é de virar O anjo da guarda Tira a proteção espiritual Deixa a pessoa Suscetível A tudo e todo tipo de De magia De pensamento negativo De vampirismo Então tem cuidado A energia vibracional Tem cuidado Pensamento também Para que nós Porque somos uma antena Transmissora e receptora De sinais Nós emanamos sinais E recebemos sinais Então que você possa Emanar E emitir o melhor Da sua parte E receber o melhor Também de parte do Cosmo De parte do Universo Vibe Mundial FMI A rádio que muda Sua vida Vibe Mundial FMI